Força, mão! Vou te ajudar aí, tá? Duas inchadas Pega, deixa eu segurar aqui Filma Tá filmando já Tá? É, já que tá ajudando, vai ajudar, tá? A bota é maior do que meu pé Vou te ajudar, por favor O jeito que a gente fazia Até a noite, meu dia O rato é a chuva de dia, por favor O rato é a chuva de dia, por favor O jeito que a gente fazia Até a noite, meu dia Colocando já Chegando, todo o barco Aqui na outra casa Ninguém fica barato A gente já joga a garrafa com ele, entendeu? E aí, a gente joga a garrafa com ele, entendeu? E aí, a gente joga a garrafa com ele, entendeu? 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 A garrafa com ele, entendeu?